Prepare-se, porque o pai tá no controle. Chegou o Tapa, DJ, DJ, Cauê Souza. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca, quer fumar, quer beber, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda. Cauê Souza. Fodê, 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 cafofacola Essa navinha ta muito louca Essa navinha ta muito louca é fumar, tô perder Fodê, cafofacola Essa navinha ta muito louca Essa navinha ta muito louca é fumar, bebê, cafofacola Bebe mais fica bem louca Com bisola tu desce Bebe mais fica bem louca Aí pro dedo tu desce Tu desce, tu desce, desce Ela senta prendendo o peru, ela sobe travando e na pica ela Ela senta prendendo o peru, ela sobe travando e na pica ela Eu passo de motão, na orelha o balão E ela joga, joga, joga o fundão E ela joga, joga, joga o fundão E ela joga, joga, joga o fundão Essa novinha ta parecendo uma puta Não ta valendo nada não Quando ela era menor seu pai te trancou Hoje que ele te liberou Ela joga o fundão Esse é o procedimento quando tu paga um babão Boca levantada, joelho no chão Oi! Caralho! Vai! Chupassei os amão Chupassei os amão Boca levantada, joelho no chão Boca levantada, joelho no chão Chupassei os amão Chupa sem usa a mão Chupa sem usa a mão Chupa sem usa a mão Ai caralho, que mena maluca Kikacabundan Ai caralho, que mena maluca Kikacabundan Ai caralho Que mena maluca Kikacabundan Fica com a bunda, fica com a bunda Burra e burra lá na chete Burra e burra lá na chete Chama-se impostor Chama-se impostor Cê é louco, hein cachorreira No bico da coque, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da coque, cê é Maria Gasolina, ela ama os malotes, desce e sobe Vai no bico da coque, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da coque, desce e sobe, desce e sobe Vai no bico da coque, dá pa 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 Vai de impostor Vai que coisa boa Ela é foda usando a bunda Ela é foda usando a boca Feliza, moleque Vai que coisa boa Ela é foda usando a bunda Ela é foda usando a boca Feliza, moleque Vai que coisa boa Ela é foda usando a bunda Ela é foda usando a boca Feliza, moleque Eita louca Bate, bate Bate a bunda no chão Calvê Souza Bate a bunda no chão 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 Calvê Souza Grita o nome do seu macho que te dá a condição E a dama é esculacha Bate a bunda no chão 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 Então pode vir a bu Que nós tá na condição Vai dar problema Vai dar problema Se medona descobrir que tem outra roubando a cena Vai dar problema Vai dar problema Se medona descobrir que tem outra roubando a cena Vai dar problema Se medona descobrir que tem outra roubando a cena Vai dar problema Vai dar problema Se medona descobrir que tem outra roubando a cena Legenda Adriana Zanotto